O baile vem abaixo e o teu coração balança Segura esse soco no peito e o castelo está em chamas A concorrência treta, sabe que quem manda a gente Se liga quem tá do outro lado e aqui a chapa é quente O baile vem abaixo e o teu coração balança Segura esse soco no peito e o castelo está em chamas A concorrência treta, sabe que quem manda a gente Se liga quem tá do outro lado e aqui a chapa é quente Alibaba 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 Obrigado.